O Zonal da Jacarecanga e hoje novamente o Zonal se reúne, assim como na sexta, também com baixa representatividade, na sexta-feira apenas 27 companheiros, hoje apenas 10 e os de hoje decidiram pela suspensão da greve. Então assim, para ser coerente, para ser coerente, o Zonal da Jacarecanga aqui rapidinho, os companheiros que forem aqui, por favor, levantem a mão. A gente acompanha o voto da Assembleia.